Olá Brasil, olá senhoras e senhores do mundo cibernético, sejam todos muito bem-vindos a mais um meu, a mais um seu, a mais um nosso, E-Games, invadindo a sua tela, invadindo a sua madrugada para mais um programa insano, senhoras e senhores, para você que acompanha a gente através do Space, o canal das emoções extremas, ou para você que está com a gente também no nosso canal do YouTube do E-Games, já vai dropando seu like, já vai deixando seu comentário, já vai compartilhando com a galera, vai chamando todo mundo, apague suas luzes, porque hoje teremos a continuação de Resident Evil 4 Remake aqui no programa de hoje, e está bom demais, cara, o jogo está fantástico, a nossa campanha está magnífica, está muito divertido jogar com vocês, e eu estou cada vez gostando mais de um jogo que eu já amava, né? Para participar, a hashtag Resident Evil 4 no E-Games, mande para cá a sua mensagem, sua pergunta, sua participação, interaja conosco, responda ao password, bora dar uma olhadinha no que mais o programa de hoje nos reserva no nosso menu. É, Potterheads de plantão, preparem o coração de vocês, porque tem novidade boa na área, já estava sendo especulado, mas agora é oficial. E para você que, assim como o Papito, é fã do universo Batman, também tem coisinha interessante no programa de hoje. E claro que hoje tem episódio inédito da nossa gameplay de Resident Evil 4 Remake, invadindo o castelo de Salazar, hein? E antes da gente ir para a nossa caixa de entrada, bora de primeira dica do password crescendo aí na tela para vocês. Muito bem, meus amigos, uma única palavra, quatro letrinhas, e a primeira dica diz Aparece em Resident Evil 4 Remake, aparece em Resident Evil 4 Remake. Então é algo que está dentro do jogo, não faço muita ideia do que seja, mas para participar, se você sabe a resposta, hashtag Resident Evil 4 no E-Games, o primeiro que acertar aparece aqui na nossa tela no próximo capítulo, beleza? Agora bora de notícia, ó, informação diretamente na caixa de entrada. E bora começar com notícia, para aquecer aí o coração dos fãs de Harry Potter, porque tem série nova vindo por aí, meus amigos. É, a HBO Max divulgou nessa quarta-feira que vai produzir uma adaptação 100% fiel aos livros, mas não deu muitas informações além disso. Mesmo sem a gente saber muita coisa, eu tenho certeza que os porterheads aí de plantão já ficaram ansiosos, né? Essa série de Harry Potter já tinha sido especulada antes e agora é oficial. Novidades a gente traz aqui no programa. E ó, não é só quem é fã de Harry Potter que está feliz e está com novidades quentinhas, não, tá? Tem surpresa também para os apaixonados pelo mundo de Gotham. É, a gente já sabia que teríamos spin-offs aí desse novo universo do Batman, né? Depois do último filme. E a HBO Max agora divulgou um teaser da nova série do Pinguim. Bora assistir. Esse é um desses momentos. Você tem que perguntar-se, o que tipo de vida eu quero? O mundo não é construído por pessoas como nós. É isso. Caras, esse Pinguim aí do Colin Farrell tá fantástico. Eu adorei esse personagem. A série ainda não tem uma data exata, né, de lançamento, mas a gente já sabe que ela chega no ano que vem, em 2024, e vai se passar nesse mesmo universo de The Batman do Robert Pattinson, que foi o último filme, né? Dirigido aí pelo Matt Reeves, responsável por esse último longa-metragem. E aí, caras, vem muita coisa boa pela frente, tá? Na HBO Max, tá? A roxinha não tá pra brincadeira. Eles, inclusive, anunciaram aí a junção já com o Discovery Plus, né, e vai virar somente Max, né? Vai ficar muito legal, muitos conteúdos em um só lugar pra vocês. Conta pra gente nos comentários se você curtiu essa novidade. Agora chega de papinho, chega de lero-lero. Hora da gente fazer o que nos move, hein? Bora de ação nessa bagaça. Bora de Resident Evil 4 Remake no AI Games. Bora, player. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui, exatamente onde paramos no último episódio. Já estamos dentro do castelo do nosso querido Salazar. Quer dizer, nem tão querido assim, né? Estamos aqui com a Ashley, com o Leon. E, assim, na última live a gente parou nessa salinha aqui, onde conseguimos salvar o jogo. Eu acho que pra cá não vai ter passagem, né? Então, assim, a gente vai ter que partir, ao que tudo indica, pra essa sala aqui, que é a sala... Pra quem já jogou o game, vai saber do que eu tô falando. Rapaz, o jogo tá sinistro, hein? É, nada mais, nada menos que a sala... Aqui em cima não vai ter nada. É... A sala das águas, cara. É uma parte complicada do game, tá? É... Vambora, caras. Já tô vendo que vai ter um... Ah, não. Ali é a sala de audiência. Onde que é a... É pra cá? É pra cá, ó. A sala das águas, né? É pra cá a sala das águas. Ó, tudo em aberto pra cá. O nosso objetivo é lá, ó. É lá no pátio, tá vendo? E aí, vambora, caras. Ó. Salinha das águas. Onde o bicho vai pegar. Vamos ver como é que a gente tá de munição? Porque vai ser importante, né? Deixa eu ver exatamente aqui, ó. Tá, temos algumas balas de 12. Magno... A gente não tem nenhuma flashbang, cara. Será que a gente consegue fazer flashbang? Não, né? Ou pelo menos a gente não aprendeu ainda. Aqui, ó. Ah, aprendemos sim, cara. Vamos fazer flashbang. Vamos fazer flashbang. Né? E aí, vambora, cara. Assim, eu gastei o que eu tinha de... Caraca, mano. De pólvora, né? Não temos mais nada. Organiza aqui e vambora, cara. Que bala é essa aqui? Ah, munição de Magno. Beleza, né? Seja o que a santa padroeira do Resident Evil quiser. Ó, já tem os caras lá em cima, tá vendo? E aí, aqui eu já vou fazer assim, ó. Pra começar a brincadeira, ó. Toma, já estoura. Estoura os neurônios do cara. Aumenta o som e vem com o papito, hein? Aqui a gente tem que colocar a roldana lá, né? É, eu tô vendo, bebê. Deixa os caras afunilarem. Vem. Opa. Afunila aí, seus... Fundão. Vem. É bom que dá tiro em três ao mesmo tempo, entendeu? Ah, não! Toma, já estoura o crânio. Vai atacar o machado na tua mãe, rapaz. Aqui é o papito. Tem muito barulho. É de trás? É de trás. É a velha! Sai, rapaz. Não! Oi! Ai, meu Deus do céu! Cara, eu tava muito perto. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Rapaz. A situação tá crítica, hein? Cadê, ó? Tem mais um ali. Tô pensando em usar o parry nesse aqui, ó. Vem, doidão. Pô, tem que usar o parry e não deu! Caraca, mano. Por isso que eu não uso o parry, tá vendo? O parry é uma parada nova, né? Ai! Ai! Sai, meu filho. Toma. Você tá bem? Salva a Ashley. Tô bem. Sim. O que foi, cara? Levantou aqui do meu lado! Que isso, mano? Toma. Ô, cara. Perdendo muita vida. Correu ali, pelo menos. Tá, vambora. Vamos pegar a munição. Ó, de doze. O que mais gente deixou pra trás aqui? Pegando tudo aqui. Tem coisa aqui, ó. Bora, 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 bora. Não pode dar mole aqui, cara. Pior que aqui vão ter os caras que atiram. Flash de fogo. Estão ouvindo eles? Ó, tem vários lá embaixo. Aqui a boa também é a gente correr, tá? No clássico, eu lembro que tinha uma parte aqui, tinha uma salinha que era muito roubada, né? A gente conseguia entrar nela e aí os caras iam afunilando, assim, os inimigos, né? Não sei se a gente vai conseguir fazer isso, cara. Dá pra ir por ali, será? Mais um item aqui, ó. É pólvora, cara. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa. Quanto que a gente tem de pólvora? Dez, cara. Vai dar pra gente... É, não vai dar pra fazer de doze, né? Eu vou guardar pra fazer de doze, cara. Não sei se de doze ou de... De Stingray, mas vambora. O último episódio a gente jogou em live na quinta-feira. Vungo ontem, né? Foi muito maneiro. A gente avançou bastante. Olha os caras, velho. Eu vou granadar eles, ó. Ó. Já vai três de uma vez, né? Opa, você aí, amigão. Ó, o cara faz só a dança da cabecinha, irmão. Toma. Levanta não, meu parceiro. Opa. Sai daqui. Toma. Monomiza a bala. Vai levantar, bebê? Não, né? Nem não, sua velha. Opa. Monomiza a bala, mas gasta faca, né? Toma. O cara com a massa, velho. Roubadão. Ai. Sai daí, é. Ele vai vir, ele vai vir. Ai. Ai, meu Deus. Sai fora. Ah, não. Caraca, consegui na hora H, velho. Sem comida pra você. Meu Deus do céu, cara. Ele tanca muito o tiro. Tá louco, velho. Foi, deu certo. Acho que matamos todos aqui debaixo. Tô. O ideal era passar, como eu disse, né? Correndo. Mas eu acho que não tá tendo a salinha, cara. Porque eu acho que a salinha era aqui embaixo ou era em cima. Minha memória também não é das melhores. Pegamos a roda de ralo. Isso deve ser me. Roda de halo. Ah, aqui, ó. Poderia ter usado isso aqui, né? Burro. Vamos ver se tem mais itens aqui. Não vamos deixar nada pra trás. Foi. Granadinha de mão. Gastamos uma, recuperamos outra. Tem mais item lá, ó. A gente pegou a roda de lá, né? Dá pra usar aqui. É, a gente vai subir por aqui, eu acho. É isso mesmo. E aí depois a gente usa lá na meiuca. Vem. Vamos ver se funciona. Vai descer uma escada aqui. Toma. Perfeito. E a roda volta pra nossa mão. Vem, Ashley. Não, perto. Vem. Ó. Falei que ia ter os caras da... Olha lá. Atirando peixe, tá, mano? Sai, irmão. É sério? Cara, que bicho nojento, velho. Que os muertos se pensarem ao Senhor. Ah, eu tava sem bala. Não pega ela, não, irmão. Solta ela aí. Ah, meu Deus. Calma aí, calma aí, cara. Pô, tô... Tá difícil a situação aqui, Brasil. A Red Knight não tava estancando nada aqui, cara. Arranca a cabeça. Toma, arranca. Aí, ó. Aí já vem o quê? Pega os bagulho. Acho que pode até... Ai. Aqui, ó. Esconde aqui, esconde aqui, esconde aqui, esconde aqui. Vamos precisar dela. Ó, tem bem aqui. Toma na cabeça. Tem um lá em cima que eu já vi, ó. Toma na cabeça. Tem mais? Tem, ó. Tem do lado de lá. Tem do lado de cá também. Ah, que isso, cara. Fiquei vendo em câmera lenta, né? Explodimos mais um crânio. Ah, irmão. Toma, ó. Tô a fim de brincadeira, não. Ó, já arranca a cabeça logo. Já mata mais um logo também. Ah, mano. Não vai virar nada aqui não, né? Meu Deus do céu, Ashley. Ashley, tudo bem? Tudo. Vem. Acho que vencemos todos desse andar, hein? Boa. Cara, não tem item aqui? Tem algum item, cara. É, o jogo não fez a boa pra gente não, cara. Ah, tem item aqui, ó. Uou, um jarrinho só. Pelo menos é de escopeta, né? Cara, tamo ficando sem munição. Situação tá bem crítica mesmo, assim. Eu acho que agora a gente vai mais um andar, é isso? Tem uma porta ali, né? Acho que aquela porta é de onde a gente veio, né? A gente acabou de subir de volta, é isso mesmo. Vamos subir mais um andar. Bora. Tem uma parte ali que a Ashley sobe sozinha, cara. Beleza. A gente vai precisar de mais munição, principalmente aqui, ó. Deixa eu ver. Caraca, mano. Não sei munição de que que eu faço, hein? É, eu acho que eu vou fazer de 12. E seja o que Deus quiser, porque a 12 ela é boa pra... Pra todos os caras funilarem, entendeu? Ó, dá pra encher ali. Deixa eu ver se não aparecerem agora. E aí a gente pega mais item, pelo menos. Ai, munição de 12. Que podia ter feito de fuzil, né? Tá bom também, cara. As duas são bem úteis agora. Essa parte do castelo aqui é uma parte difícil, cara. Uma parte bem difícil. E esse castelo, ele tá mais sinistro, né? Ele tá mais... Como eu disse na live, né? Ele tá mais dark, assim. Tá mais obscuro. Tô achando bem maneiro, cara. E a Ashley sendo a Ashley de sempre, né? Só que agora ela tá ofegante. Parece uma fumante, cara. Ó, aqui já vai dar bêbola, hein? Ó, eu acho que a Ashley vai subir aqui. Recursos. Munição de fuzil, muito bem-vinda. Munição de fuzil, muito bem-vinda. A gente vai rodar aqui, ó. Vai virar ponte. É, então não vai precisar subir. Uma plataforma oculta? Vai. Meio estravadante, não acho. Ah lá, ela vai ter que rodar lá. E rodar lá. O Ashley é contigo agora, irmão. Seja o que papai do céu quiser. Ó, mais pólvora pra gente fazer munição, caso seja necessário. Dá pra fazer de sub. Não, sub a gente não usa. Vambora. Ashley é aqui. Confia no pai, hein? Vou tentar usar o menos possível de... Olha lá. Que isso? Os caras tão correndo, velho. Tô com abertura. Não param. Não param de ver. Tá. Vou começar a vir uns de baixo também, que eu tô ligado. Tomou na caroça. Já rodou? Foi. Ó. Pularam os caras ali, velho. Cadê? Ai. Foi. Passa, querido. A mãe tá aí. Tô contigo. Meu, cuidado. Ah, não. Pegou na grade, velho. Caraca. Toma na bundinha. Caiu. Tem outro aqui. Morre os dois. Calma aí. Calma aí, querido. O cara não morre, velho. Não. Ferrou, mano. Ah, não, cara. Isso é hora de acabar a bala, velho. Vai, Ashe. Olha os caras lá, mano. Estão fazendo o culto nela, né? Isso é possível. Não param de ver. Vai, Ashe. Faz o teu trampo, Ashe. Olha o outro correndo. Aí, Escolache. Toma. Toma. Vai, Ashe. Toma. Faz o corre aí, Ashe. Meu Deus do céu. Gastei todas as balas possíveis já. Vai. Toma. Temos uma bala. Ah, não. Errei. Foi. Vai, Ashe. Tá. Volta aqui. Desce, 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 desce. Vamos, Ashe. Corra. Corra. Vem comigo. Corra, Ashe. Boa, Ashe. Boa, Ashe. Coração bate forte, né, mano? Foi aqui. Foi aqui. Cadê os caras? Vem. Eu vou matar esses caras, irmão. Vou pegar a peseta. Pô, não funcionou o parry, mano. Munição pra pistola, ó. Que isso? Rápido, né? Vem, vem, vem. Tô bem. Valeu. Bora. Valeu a pena. Gastamos aqui umas três munições. Pegamos dez. Lucro de sete. Ainda pegamos umas pesetas, né? Ó. Ups. Tem que pegar aqui um corvo, mas não deu certo. Bora, cara. Sabia que essa parte ia ser tensa, cara. Bora, bora, bora. Bastante munição. Mais pólvora. Mais nada aqui. Tá trancado. Tá. Fem. Tá bom. Famoso pezinho pra Ashley. Dicas do PS4 aparecendo na tela aí, hein, seus saque-prantas. Saque-prantas foi ótimo. Saque-prantas. Abre pro pai. Ih, rapaz. Ashley não tá legal, hein? Aí. Você tá bem mesmo? Sim. O cara dela não tá muito boa, não, né? Cara, eu acho que aqui pode ter Beyblade de novo, cara. Não. Bem, pegamos um pelo menos. Parece que é o lugar certo. Tudo bem? Acho que sim. Tá ótimo. Falei que ela não tava bem, pô. Inviste se preocupar com ela. Devia se preocupar em se salvar. Seu cordeirinho todo. Temperança, criança. Ashley. Minha faquinha de combate, cara. Peraí. Pô, Ashley. Por que você tá correndo, cara? Se você voltou assim, né? É o Lord Saddler, né? Já com a plaga dentro dela mais avançada, por exemplo, do que tá no Leon. Fim do capítulo, caras. Terminamos o capítulo 8, eu acho, né? Vamos salvar aqui o progresso. E vambora, cara. Estamos aqui no capítulo 8. Bora. Vamos. Se prepare para a escuridão agora. Pelo menos... Pelo menos a gente tá sem a Ashley. Isso aqui tá vivo? Acho que não, né? Vai dar Beyblade aqui. Tô ouvindo os caras. Os caras tão mortos aqui, ó. Só os caveiras. Que sinistro. Maluco. Bolado, tá? Corta aqui. Óbvio que ela não ia abrir. Tá. Vai ter um tesouro lá dentro, cara. Um objetivo secundário. Cês tão ouvindo? Os caras tão fazendo algum tipo de culto aqui em cima, velho. Glória las plagas. Vai ensaltar aqui. Ó, ó o doidão lá em cima. Calma. Tá, a gente tem que entrar ali. Devolva a chama de carmesim. A voz da pestilência vive nas chamas, levando as pobres almas à salvação. Devolva a chama de carmesim ao seu devido lugar, pois vós sereis iluminado e vosso caminho revelado. Então é aqui, né? Tem que pegar a chama que tá no bichão lá e botar aqui pra abrir a porta. O que eu vou fazer é o seguinte. Aproveitar que ele não me vê daqui e vou sentar o dedo nele, mano. Não sei se a gente tá tudo carregado aqui, mano. Mas acho que sim, né? Bora lá, as plagas do cacete, mano. Esse bicho é difícil pra caramba, irmão. Ouvi vários deles aqui. Irmão, aqui vai ser doideiro, hein? Porrada nele. Ó, viu que ele deu uma estrelha pesada? Toma. Que isso, meu irmão? Mais uma faca pro cacete. Pô, cara. Dá um chute, ele. Caraca, aqui é muito apertado, mano. Esses bichos, mano. Ah, não! Aí é espulacho, cadê? Me atiraram de um... Ah, tem ali em cima. Tá, já vi. Já te vi aí, doidão. E a hora é eu atrair aqui, ó. Aqui tem uns barris, né? Tá, tem uma escada ali. Matamos o bicho, já? Ah! Pô, respeito o pirate. Aqui, ó. O bagulho já tá aqui, ó. Lanterninha rubra. Pô, foi bem mais fácil do que eu pensava, cara. Ou eu mandei muito bem, assim, inesperadamente. Surpreendentemente, né? Eu achei que fosse ser mais difícil aqui. Espelho com pérolas e rubis. Que delícia. Ah, lá. Eu tava ouvindo. Eu tava ouvindo você. Eu estava ali ouvindo, bebê. Pô, a gente nem usou os barris, hein? E nem usou isso aqui também, que poderia ser usado nele, né? Tá, né? Vivendo e aprendendo. Nossa próxima zerância. Ó. Outro barril aqui. Deve vir mais bicho, mano. Não é possível. Cara, foi tudo. Ah, isso aqui foi bom porque soltou um rubizinho aqui. Ei, rubi, 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 rubi. Caras, é isso? Foi? Eu acho que foi, cara. Agora é botar a parada lá, né? Descer lá pelo outro lado. Ver se a gente não deixou nada pra trás. Mandamos bem aqui, cara. Ó, deixamos coisas pra trás. Tem setas, né? Ok. É ali, né? É nos panos ali, ó. Aqui que a gente vê, irmão. Toma. Pronto. Bota a lanterna aqui. E voa lá. Voa lá. Pô, deitamos agora, hein? Ah, rapaz. Vai começar esses cavaleiros, hein? Só o que me faltava. Aqui é aquela porta, beleza. Onde que tem o tesouro? Óbvio que é aqui que vai estar trancado, né? Aqui tem que ser com... A Ashley. Ô, Ashley, cadê você? Ashley. Quase usando um... Um item de vida, cara. A gente precisa de uma ervinha verde, hein? Vai dar babel aqui, hein? Corredorzinho, muito... Ó. Ó o Beyblade chegando. Ah, não! Ha. Ada! Pode parar por aí, Leon. Foda! Muito maneiro. Não vai querer que eu use isso, né? Bom, depois de seis anos, essa é uma bela saudação. Ada. Você não parece surpreso. Interessante. Quanto tempo, mamãe, Ada. Tenta usar facas na próxima. Funcionou melhor de perto. Verdade? Nada mal. Bem elegante. Trabalhando pra quem, dessa vez? Ah, Leon. Você sabe que eu não saio contando. Ela não é de contar mesmo, não, hein? Deixa a garota. A gente secreta. Ela já era, não tem volta. Se você for embora agora, quem sabe? Talvez viva pra me ver de novo. E aí eu posso providenciar a saudação, quem sabe? Acha que vou desistir assim tão fácil? Certo. Que tal a gente continuar essa discussão depois? É óbvio, né? Bem Ada mesmo, cara. Ela indo embora. Desaparecendo do nada. Eu não esperava mesmo te encontrar aqui. E ficou relativamente, é. Ficou relativamente parecido, né? Com o encontro deles no... No original. No clássico, né? Temos aqui. Litografia misteriosa D. Tá. Talvez dê pra vender isso aqui. Opa. Relógio extravagante. Que beleza. Que delícia. Que gostoso. Você vê que aqui, ó. Eles também comem mal, né? Eu ia falar, pô. No castelo, pelo menos eles comem uns banquetes e tal. Mas não. Chavinha que não temos. Portinha de onde viemos. Litografia misteriosa C. Vai ter mais aqui, mano. Tá aqui, ó. Litografia misteriosa B. É pra usar nessa porta aqui, né? Mais alguma coisa aqui dentro? Ah, tem o... Aqui não tem a chave, né? Bora. Bora de puzzle. Dá pra mudar? Dá. Tá, beleza, ó. Aí ele estira. Tá, vamos entender aqui. Aqui, ó. Esse aqui parece estar certo, né? Que é o cavaleiro. Aqui a gente tem que colocar um escudo quadrado. É esse aqui, ó. Certo? Aqui embaixo tem que ser um hexagonal. Mas é um hexagonal azul. Então vamos trocar aqui. Giro aqui. Não tem um hexagonal azul aqui. Pode ser que tenha aqui. Hexagonal azul. Esse aqui vai ter que vir pra cá. O cavaleiro, meu irmão. Aqui é um azul. Será que é assim? Acho que é assim. É assim. Foi. Deu certo. Eu tava achando que era quadrado ali, mas era um hexagonal também. Porta. Ó. Ó o ratão. Tchau. Peste. Beleza. Preciso achar a Ashley. Bora atrás da Ashley. Nossa senhora, ó. Plaguinhas deliciosas. Decetas. Que beleza, hein? Bem convidativo. Iluminados 3. Capítulo 3, versículo 2. Ouça o sinal ecoando pelas montanhas. Rochas viram cascalho e muros de castelo desmoronam. Observe o tom carmezim do céu da noite. Um rio de sangue maculado suja o mar. Sacrifique sua vida e o sangue do seu inimigo. Pague seus pecados antigos. Quem tem pecado antigo aí, irmão? Vocês ouviram o barulho? Vai dar beibla, né? Ó. Ó. Ótimo. Putz, cara. Eu odeio. Odeio, odeio. Odeio, odeio. Não há nada mais residentivo que isso, né? Chave pequena. Vamos voltar lá, caros? Pra pegar a parada? Acho que é justo, né? Eu vou voltar lá, mano. E isso aqui é muito resident evil também, né? O famoso backtracking que eu tanto falo pra vocês, ó. O fato de você ir e voltar, ir e voltar. E eu adoro isso, cara. Bora. Temos aqui um relógio de bolso de bronze. Não deve ser muito caro. Mas vamos tentar empurrar ele lá pro mercante, né? Bora, bora, bora. Hashtag tá na tela pra vocês. Participem. Dicas do Password aí, hein? Cara, olha o medo que dá isso aqui, cara. Um monte de bicho empalhado, velho. Força ali. Ai! Merda! Ah! Não para de ver. Vai cagar, bicho. Corre. Tira o certeiro, mano. Ufa! Cara, eu odeio. Eu odeio. Eu tenho aracnofobia. Eu não gosto de aranha, não, mano. Eu não gosto de aranhas, cara. Assim, não vou fazer mal a elas se elas ficarem no lugar delas e eu no meu, entendeu? Essa é a questão, meu. Tá. Voltando aqui o perímetro. Bora, mano. Que susto, velho. Que susto, meu irmão. Tá de brincadeira com a minha cara, porra. Você tá louco. Você tá louco, cara. Você tá louco. Tem corvo aqui fora? Vou pegar mais uma peça aí, tia. Ah, caro senhor Gannon. Parece que você perdeu sua amiga. Pra ela te encontrar uma vez já bastou. E que conveniente, porque eu já tava cansado de ser leve. Vamos jogar agora o estilo 100% salazar. Dá a cabeça aí, mané. Dá a cabeça aí, mané. Oi. Salazar. Quero saber de brincadeirinha. Esses seus joguinhos aí não, ô salazar. Tá. Lá a gente tem que derrubar. Dá pra cair aqui? Não, né? Obviamente não. Vamos lá, no mercante. E aí, meu brother? Tem interesse no quê? Eu quero vender uns bagulho aqui, ó. Umas bujingangas aqui, né? Lixo ou luxo, não faz diferença. Tá, vamos fazer 18k aqui. Pô, esqueci de voltar pra pegar o outro Ashigan lá, né? Boas-vindas. Agora que eu lembrei, velho. A gente deixou um Ashigan lá, um peixão pra trás. Agora também já era, né? Vamos combinar aqui, ó. Vamos botar uma roxa ou uma vermelha, galera? Roxa que a gente tem dois, né? Roxinha aqui. E amarelinha, que a gente tem dois em cima. Aí, ó. Deu cores diferentes. Se bem que se a gente botar vermelho com vermelho, deve dar um bônus legal, hein? Deixa eu remover. Vamos testar. Deu um bônus menor, né? Eu acho melhor... Acho melhor... Ah, agora já foi. Não dá pra remover as gemas. Pronto. Eu acho melhor a gente fazer assim. Diferença de mil peixetas só, pô. Né? E a gente vende esse pra ele. E no geral, é isso, cara. Não vaga boas-vindas. Vamos comprar o quê aqui agora, ó? Esse lança-foguete tá aí pra rolo. Já tem o tempo, né? E ele não tem mais muita coisa, cara. A gente pode tentar aqui, ó. Cara, a Matilda, eu acho que eu não vou nela, mano. O que foi? De onde tiramos esses artefatos? Tem essa mira de alta potência aqui, mas a gente tá indo bem com essa... Inicial, né? Ah, mano. Uma arma ajustada pode compensar. Uma falta de perícia, amigo. Cara. Dúvida cruel, velho. Velocidade da recarga aqui da Magno. Estamos começando a entender seu gosto, amigo. O que é que tá, ô? Aqui, você. Lança-foguete. 80k. É, ainda dá pra gente gastar alguma coisa. Eu não vou gastar mais a coisa aqui, não, cara. Mais nada aqui. Vou dar um save no jogo aqui. E bora. Fiquei panguando aqui agora também, né? Pô, tu podia dar uma... Uma pesetinha aí pro pai, né, mano? Olha lá. Caiu lá em cima, mas nada de peseta, né? Pô, que isso, mano? Ah, tá bom me esperando. Caraca, já tem um gigante. Ele possui o bicho, mano. Saiu, possuído do caceta. Vaza. Tá vivo ainda, mano. Não por muito tempo, né? Gastou muita munição, cara. Ai, ai, caras. Vamos dar pra fazer uma munição aqui? Dá pra fazer de nada. De fuzil, não... Não quero fazer de 12. Vou pegar uma massa dessa aqui, ó. Cara, olha o barulhinho que tá fazendo aqui, irmão. Tá, né? Já perceberam que a gente vai ter que fazer o... O eclipse aqui, né? Ah, era óbvio, ó. Nem vem, bebê. Nem vem. Nem que eu gosto de aranha, não. Cara, eu não gosto dessa parte, gente. Vamos por lá? Não gosto de aranhas. Não gosto de aranhas. Loda! Caras, a gente pode tentar abrir agora a outra. Vai abrir lá em cima e ali, né? E aí a gente desce. Entendi como isso funciona. Bora. É, a gente abre aqui e aí passa lá por baixo agora, porque aqui tá fechadão. Ué? Não? Era só deixar, então. Só queria que a gente fizesse o contrário. Bora. Matá-lo quem, mano? É fraco. Teu amigo é fraco ali também, ó. Tomou. Arrancamos cabeça. Putz, mano, vamos ter que abrir essa porta aqui. Vai fechar essa. Ué? Como é que eu vou fazer isso agora, cara? Matá-lo quem? Eita. Brotou um doidão aí. Cadê ele, mano? Cadê o cara, gente? Cadê o cara, gente? Cadê o cara, gente? Aqui está ele, né? Próximo. Ah, mais um não, mano. Vamos lá. Ah, não vira curva, cara. Aranhas não fazem curva, né? Gente, eu tô com medo. Respeito. Ele vai subir no outro. Olha lá. Ah, não. 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 haja munição em meu caboço que era doce era mais fácil aqui né play derrubava o alavanca deles é aqui ó putz mano é o labirinto teremos o labirinto tinha esquecido disso morrer pra que né doidão precisa fazer munição e a gente não tem legal né o que faremos ou a gente tenta ser cara aqui vai ser punk mas da pra passar aqui o jogo precisa ajudar a gente precisa de munição falei que a gente tava gastando nossa esse colar aqui é bom hein falei que a gente tava gastando muito boa adeus munição boa jovem essa porta aqui vai abrir rapaz tá na hora de eu chamar o break eu não reparei vai precisar de algum ponto de salvamento aqui aqui era de onde a gente veio né matamos os caras ali tá beleza tentei bater nele que isso mano tamo passando veneno hein galera doidão tá de peixe tem ali ó headshot headshot foi pior que tem outro esse aqui eu vou na faca ah ah dois não mano dois é vacilo toma sai da frente vem na faquinha bora 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 Caras, eu preciso salvar o jogo, cara. Preciso salvar o game. Pra conseguir chamar o break. Não me mata não, viu, Zorna. Chegamos no topo. Ah! Pô, é, o rigante. Isso não é a hora. É o rigante. Que isso, cara. Aqui não me acerta. Esse é o bom. Não adianta. Tô gastando munição à toa. É o que a gente tem que fazer. Correr, né? Pelo visto, é isso. Só corre, Leon. O Leon falou. Munição à toa. Ai! Não para não, Leon. Já deu pra entender, né? Tá, onde que tem uma parada pra gente abrir essa porta aqui? Vai ser lá do outro lado, hein? Mata o cara. Mata o seu brother. Isso aí. Vai, a gente vai ter que abrir aqui. Tendo de louco, hein? Não, mano. É lá. Ah, então vai por baixo mesmo. Ah, o que que é isso? Bora, Leon. Não para, Leon. Tá, qual que é o caminho, velho? Caberito maldito. Ó. Abre a porta pra mim. Opa, aqui, ó. Tu acha que eu sou bobo? De bobo eu não tenho nada, hein, mano. Peguei um rubi aqui, ó. De caô, de rolé. Ah, tem a escadinha. Escadou, subiu. Fatiou, passou. Fatiou, passou, irmão. Canhão. Aqui que a gente gosta, né? Ó. Pega item ali. Canhão foi lá pra cima, hein? Vai ter que subir. Aqui. Bora. Óbvio que teremos companhia, né? O cara desceu, velho. Como é que eu entro no canhão, mano? Como é que eu entro no canhão, mano? Ah, tem que subir mais uma. Fica aí, irmão. Sabe subir escada? É agora, ó. Valeu, El Gigante! Toma! 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 Ó, a gameplay longa hoje, hein? Ai! Que isso, cara? Ah, os caras estão me atrapalhando aqui. Toma! Destrói o portão também. Vamos destruir eles aqui do lado também, ó. Fiquei o amor. Toma! Que delícia! Ó o outro lá, ó. Foi tudo, hein? Trânsito livre! Opa, meu irmão. Beleza? Toma! Muitos itens aqui. Como é que estamos de vida ali, ó? Tá legal, né? Tá supindo o panelinho. Cara, preciso muito salvar o jogo. Preciso muito chamar o break, velho. Os órgãos vão me matar. Quem derrubou aqui, eu não sei, né? Tá bom. Deu certo no fim das contas. Ah, que isso, irmão. São horas, meu parceiro. São horas, meu parceiro. Toma! Pô, não me enche o saco, não. Ai! O cara tá vivo, irmão! Adeus! Adeus! Foi mal. Eu já cansei de vocês. Pô, não aguento mais, irmão. Preciso de um mercante aqui e de um ponto de save, cara. Pelo amor de Deus, gente. Que episódio foi esse, hein? Cadê a chaminha azul, cara? Ashley, cadê você? Caras, ó. Eu não vou conseguir salvar aqui. Eu imagino que tenha autosave depois dessa parte. Vou tentar salvar, mas preciso chamar o intervalo, cara. Preciso chamar muito o intervalo. Tem cutscene, né? É brincadeira. Então não vem intervalo agora, não. Calma. Reencontramos a Ashley. Tá chorando, né, bebê? Eu não se aproxima. Eu posso te machucar de novo. Eu tô com tanto medo. Quando aconteceu, eu não era mais eu mesma. Eu era outra coisa. Deve ter sido aterrorizante. Eu sei. A plaga nela já tá... Você também? Bem avançada, né? Tudo bem ter medo, viu? Mas não dá pra fugir. Você tem que seguir em frente. A gente vai superar. Juntos. Eu não sei se eu consigo. Consegue. Só me avisa antes de me esfaquear na próxima, tá? Leão. Valeu. Fim de capítulo? Fim de capítulo, caras. Aí assim a gente consegue salvar o jogo, viu? Que beleza. Perdemos a Ashley. Reencontramos a Ashley. Tudo no mesmo episódio. Matamos o El Gigante. Paratas, aranhas malucas. E muito mais. Rápido intervalo aqui no AI Games. O episódio de hoje foi demais. Mas na volta tem resposta do Password. Se eu fosse você, eu não sairia daí. O papito volta rapidinho. De volta com o AI Games. Pra você ligado aqui na tela do Space e também no nosso canal do YouTube. Gameplay longa hoje. Gameplay fantástica de muitas novidades. Deixe seu like se você ainda não deixou. Deixe seu comentário. Compartilha com a galera. Se inscreva no canal pra ajudar o nosso trampo por aqui. Beleza? Bora de resposta do Password. É, é. Crescendo na tela aí as dicas liberadas. Ó. Aparece em Resident Evil 4 Remake. É importante no jogo. Tem no original também. Mas diferente. Não é uma pessoa. É preciso moderação. Não sei, Zota. O que que é? É a faca. Tá de brincadeira que era isso, cara. Não acredito que eu errei agora. Tô me sentindo um idiota. É. Tem no original, mas é diferente, né? Porque a faca nesse, ela tem o parry ali, né? Falei muito sobre isso, inclusive na gameplay de hoje. E isso é algo diferente, né? Eu acho até meio roubado, assim. E talvez uma coisa que eu corrigiria nesse jogo é isso. Esse lance do parry. Se o jogo fosse zero, assim, né? Não fosse uma readaptação e tal. Enfim. Não sei. Posso estar enganado, né? Tô tentando encontrar um defeito no jogo. Porque o jogo não tem, né? Se você foi o primeiro a acertar, fique tranquilo. Você vai aparecer aqui na nossa tela no próximo episódio, tá? Assim como... Ah, em dose dupla, né? José Alonso e Juninho foram os primeiros a acertar o Password, que era Las Plagas. Parabéns aí pra vocês dois. Estamos juntos, meus camaradas. Sabem muito. E por hoje é só, viu, Zordinho? Não há tempo pra mais nada. Obrigado pela companhia, pela audiência. Um ótimo final de semana pra vocês. Aproveitem, descansem, se divirtam, joguem bastante. Respeitem o próximo e hidratem-se, viu? Bebam água. Por aqui é game over. Beijo nas crianças, tchau e benção. E eu fui! Valeu. Game over.